Bem-vindos de volta às praias do oceano cósmico. Uma imensidão de espaço e tempo, uma vastidão em grande parte desconhecida. Nosso destino final são os mundos que a ciência ainda pode revelar. Vamos fazer um passeio por uma rede subterrânea mundial desconhecida por todos nós. Eu vou contar uma história real de primeiro contato. Vamos conhecer algumas das pessoas mais corajosas que já viveram no planeta. E vamos nos aventurar no futuro ainda possível nos lares de nossos descendentes distantes entre as estrelas. A ciência pode nos levar através dessa vastidão, mas sem imaginação, não vamos a lugar algum. Nossa nave da imaginação é impulsionada por dois motores, ceticismo e surpresa. Ela é guiada por um conjunto de regras simples que definem a ciência e a tornam tão poderosa. Teste ideias experimentando e observando. Utilize como base as ideias que passam no teste. Rejeite as que fracassam. Siga as evidências onde quer que elas nos levem. E questione tudo. Leve essas regras a sério. E o cosmos será seu. Venha comigo. Versão Brasileira Bravo Studios Nossa nave da imaginação pode nos levar a qualquer ponto no espaço e no tempo. O cosmos está bem diante de nós. Se quiser ver o passado, olhe para baixo. E se quiser ver o futuro, olhe para cima. Nessa viagem, vamos para uma galáxia distante. E vamos descobrir como nós, a nossa espécie, nos tornamos exploradores do cosmos. Ali, ali está ela, a Voyager 1 da NASA. Lançada em 1977, é o objeto mais distante já construído por mãos humanas. Ela viajou muito desde o nosso último encontro. Percorreu mais de 2 bilhões e meio de quilômetros. A Voyager está indo para outras bandas da nossa Via Láctea. Mas nós temos outro destino, muito mais distante. O oceano cósmico é feito de espaço e tempo. Não posso me mover no espaço sem me mover no tempo. Nossa viagem nos levará para bem longe de casa. Percorreremos um pouco mais de 1 bilhão de anos-luz. Voltamos também 1 bilhão de anos para um evento tão violento que chegou a causar uma ruptura no tempo. Estamos chegando perto do nosso destino. Foi isso que viemos ver. Estes dois buracos negros nasceram do impacto entre duas estrelas gigantescas. E eles têm dançado um tango gravitacional desde então, por milhões de anos. Viemos ver o clímax. Quando estes dois colidirem, vão provocar um tsunami espaço-temporal que vai esticar e comprimir o espaço em todas as direções e vai desacelerar o tempo antes de acelerar e desacelerar novamente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que o evento que aconteceu há mais de 1 bilhão de anos-luz tem a ver com o nosso que a matéria pode provocar ondulações no espaço-tempo. Ele imaginou que explosões catastróficas de matéria deveriam criar algo muito maior do que ondulações. Grandes ondas. Ondas gravitacionais. Você está me vendo e me ouvindo agora, em qualquer que seja o dispositivo, porque encontramos uma forma de manipular o espectro eletromagnético. Se aprendermos a surfar nessas ondas gravitacionais da mesma forma como fazemos com as eletromagnéticas, quem sabe? É tão imprevisível como se os cientistas que experimentavam com a eletricidade no século XIX tentassem fazer previsões sobre o mundo moderno. Cosmólogos previram a existência dos buracos negros. As ondas gravitacionais são a primeira prova direta de que os buracos negros são reais. Mas elas também podem nos dar uma nova forma de conhecer e explorar o cosmos. Podemos somá-las a outros meios que os cientistas criaram para penetrar no grande oceano escuro. Todos os tipos de luzes que usamos. Raios gama. Raios X. Ultravioleta. Infravermelha. Micro-ondas. Ondas de rádio. E a luz visível. Essa nova forma de investigar o cosmos pode nos ajudar a descobrir um dia o que acontece dentro dos buracos negros e de outros lugares ocultos que compõem a maior parte do universo. E se pudéssemos detectar as ondas gravitacionais causadas pelo primeiro momento da criação? O nascimento do cosmos. E se pudéssemos ampliar a nossa visão para ver toda a passagem de 14 bilhões de anos de evolução cósmica? Então, como ficamos tão inteligentes? Nós sabemos um pouco sobre a evolução da nossa espécie, mas como a mente humana evolui? De onde vem essa ambição louca de trilhar o caminho das estrelas? Como nos tornamos um meio de autoconhecimento para o universo? Começou bem ali. O calendário cósmico é uma forma de compreendermos a vastidão do tempo. Pegamos todo o tempo desde o nascimento do universo até este exato momento e o comprimimos em um único ano. Nessa escala, cada mês representa um pouco mais de um bilhão de anos. Cada dia representa quase 40 milhões de anos. A nossa história começa com todas as outras vidas em nosso pequeno mundo. Cada ser vivo na Terra descende de uma única origem. Aconteceu na escuridão profunda do oceano, no dia 15 de setembro, há cerca de 4 bilhões de anos. Dentro deste minúsculo organismo unicelular, havia uma espécie de escada química. A dupla hélice do DNA. Poeira de estrelas. Oxigênio, carbono, nitrogênio. Elementos nascidos no centro de estrelas distantes se combinaram com o hidrogênio do Big Bang para ganhar vida neste pequeno mundo. Através de mudanças aleatórias e mutações nos genes, algumas das quais levaram a formas de vida mais bem-sucedidas, aquilo que chamamos de evolução por seleção natural. A escada cresceu, ganhando cada vez mais degraus. Foram necessários mais de 3 bilhões de anos para os seres vivos atingirem a complexidade das plantas e dos animais, que conseguimos ver a olho nu. Se o calendário cósmico tivesse feriados, certamente o dia 26 de dezembro seria um deles. Em algum momento nesse dia, há cerca de 200 milhões de anos, surgiram os primeiros mamíferos. Eles trouxeram um novo componente à vida na Terra, o neocórtex. No período triássico, esse animal não teria muitas chances. Mas os dinossauros que aterrorizavam os mamíferos foram extintos. Foi a evolução do neocórtex em pequenas criaturas que sabiam se esconder, como esta aqui, que permitiu que seus descendentes tomassem o planeta. Os mamíferos trouxeram outra coisa nova. Eles amamentavam. Cuidavam dos filhotes. E havia amor. Dia das mães no calendário cósmico. A evolução por seleção natural significa que os seres vivos capazes de melhor se adaptar ao ambiente, ter mais chances de sobreviver e deixar descendentes. A inteligência pode ser uma grande vantagem evolutiva. O destino deste planeta foi alterado para sempre, por um evento que envolveu apenas 13 átomos. Qual o tamanho de 13 átomos? Um quatrilionésimo do tamanho de um grão de sal. Uma mutação ocorreu no DNA de apenas um de nossos ancestrais. Toda fonte da autoestima, tudo o que aprendemos e construímos, pode se resumir a nada mais do que isso, um par de bases, de um único gene. Um único degrau programou o neocórtex para crescer ainda mais e se dobrar mais intensamente. Pode ter sido um choque aleatório de um raio cósmico ou um simples erro na transmissão de uma célula a outra. O que quer que tenha sido, levou a uma mudança em nossa espécie que acabou afetando todas as outras formas de vida na Terra. Aconteceu no final do dia, na véspera do ano novo do nosso calendário cósmico. Pense nisso, para o bem ou para o mal. Nossa capacidade de sentir lealdade e preocupação por grupos cada vez maiores. Nossa obsessão com algumas crenças. Nossa capacidade de imaginar o futuro. Nosso poder de transformar o mundo e de buscar respostas no cosmos. Até o próprio nome que demos à nossa espécie. Homo sapiens em latim pessoas sábias. Tudo isso se resume a nada mais do que um único degrau em nossa minúscula escada de DNA para as estrelas. Durante boa parte da última hora do calendário cósmico, com exceção do último minuto, nossos ancestrais eram caçadores e coletores, vivendo em pequenos grupos. Sabe quando alguém dá de ombros e diz, Ah, é da natureza humana? Isso me intriga. Geralmente é para falar de nossa ganância, nossa arrogância, nossa violência. Mas nós somos humanos há pelo menos algumas centenas de milhares de anos. Em grande parte desse tempo, nós não éramos assim. Como sabemos? Pelos relatos de exploradores e antropólogos que encontraram sociedades caçadoras coletoras ao longo de quatro séculos. É claro que existem exceções, principalmente em momentos de escassez extrema. Mas o consenso esmagador mostra que os humanos viviam em relativa harmonia entre si e com o seu ambiente. Nós partilhávamos o pouco que tínhamos, porque sabíamos que a nossa sobrevivência dependia do coletivo. Não colocavamos a riqueza acima de nossas necessidades, porque muitas posses apenas atrasariam o nosso deslocamento. Éramos diferentes dos nossos ancestrais primatas não humanos, cujos machos alfa usavam a força para mostrar dominância. E onde estava Deus? Em toda parte. Nas rochas, nos rios, nas árvores, nas aves e em todos os seres vivos. E assim foi a natureza humana por algumas centenas de milhares de anos. Eu estou no extremo sul da África, imaginando como as coisas eram durante esse período há milhares de anos. Na época, a África era o lar de todos os homo sapiens do mundo. Todos os 10 mil homo sapiens. Se você fosse um extraterrestre numa missão de exploração, poderia ter nos considerado uma espécie ameaçada. Mas em pouco tempo nós seremos 10 bilhões. O que houve? Como nós nos tornamos a espécie que ocupou o mundo todo e hoje viaja pelo espaço? Bem-vindos ao primeiro laboratório da Terra. Estamos na caverna Plombus, onde a evolução da mente deu um grande salto. Nossos ancestrais realizaram experimentos químicos aqui, com um mineral rico em ferro. O ocre. Ele era usado para decorar objetos por causa da sua cor avermelhada. Mas também tinha outros fins. Preservar cor animal, atuar como medicamento ou afiar ferramentas. Ou talvez, repelir insetos. O ocre era decorado com símbolos. Algo completamente novo no planeta Terra. Arte. Não servia para ser comido. Não servia como abrigo. Servia apenas para simbolizar algo. Ou apenas para existir. É como a escada ou a dupla hélice. O que quer que isso tenha sido, é o primeiro sinal que temos da cultura humana. Encontramos uma forma de deixar vestígios de algo distintamente humano. Uma forma de se comunicar, mesmo que enigmaticamente, com você e comigo. Cem mil anos depois. Um grande poder foi descoberto aqui, na caverna Plombus. 25 segundos cósmicos antes da meia-noite. Entre 10 e 12 mil anos no passado, os seres humanos descobriram outro grande poder. Em vez de procurar a comida, aprendemos a cultivá-la na Terra. Isso mudou tudo. Nossos ancestrais fizeram outra coisa que nunca tinham feito antes. Inventaram novas ferramentas, tecnologia, para plantar e tirar comida da Terra. Eles deixaram de ser nômades e passaram a viver em locais fechados. Nossa relação com a natureza e uns com os outros nunca mais seria a mesma. Essa revolução agrícola, a domesticação de plantas e animais, é a mãe de todas as revoluções, porque todas as outras remontam a ela. Suas consequências vão muito além até mesmo do nosso próprio momento no tempo. Como a maioria das revoluções, esta trouxe mudanças que foram ao mesmo tempo ótimas e terríveis. Havia um novo conceito no mundo. Lar. Um local específico no planeta, onde nós e nossos ancestrais nascemos e ainda moramos. E com o tempo, esses assentamentos cresceram, até cerca de 20 segundos cósmicos atrás, ou por volta de 7 mil antes da Era Comum. Bem-vindos a Chattel Royac, uma comunidade na planície da Anatólia. Viajamos 9 mil anos no passado e todos já estão prontos para dormir. Hoje, aproximadamente o mesmo número de pessoas que já povoou toda a África vivem nesta protocidade. A cidade é uma ideia tão nova que ainda nem inventaram a rua, nem a janela. Logo, a única forma de entrar em casa é subindo no telhado para chegar a uma abertura como esta. Mas em Chattel Royac faltava algo mais significativo do que ruas e janelas. Não há palácios aqui. O alto preço que a invenção da agricultura cobrou da sociedade humana ainda seria a pago. Aqui, não havia domínio de uma minoria sobre a maioria. Não havia 1% da população que detinha uma riqueza imensa, enquanto quase todos os outros mal subsistiam. Análises forenses das mulheres, homens e crianças que viviam aqui mostram uma similaridade notável na dieta. Eles ainda valorizavam a essência dos caçadores-coletores, que era compartilhar. Chattel Royac era igualitária. O mais fraco comia a mesma comida que o mais forte. E todos viviam no mesmo tipo de habitação. E as casas não eram nada banais. Vem, eu vou mostrar. Assim, era uma casa típica em uma das primeiras cidades. Chattel Royac, onde hoje é a Turquia. Era exatamente assim há 9 mil anos. Eles eram muito parecidos conosco. Este pedaço de vidro vulcânico, chamado obsidiana, dava um espelho excelente. Se pudéssemos encontrar uma forma de ver todas as coisas que já foram refletidas aqui. Esta casa abrigou uma grande família que tinha de 7 a 10 pessoas. Todas as casas tinham plantas semelhantes. Quarto, sala de estar, cozinha, cabeças de auroques. Os moradores de Chattel Royac eram apaixonados por decoração. As casas eram ricamente adornadas com dentes, ossos e peles de animais. O ocre, utilizado pelos nossos ancestrais na África cerca de 100 mil anos antes, era a tinta preferida dos decoradores de Chattel Royac. E o ocre vermelho tinha outra aplicação profunda. Ele foi usado para criar uma forma de arte totalmente nova, o mapa. pela primeira vez na história, os seres humanos criaram uma representação bidimensional de sua localização no espaço e no tempo. Aqui fica minha casa em relação ao vulcão. e com alguns traços mágicos, o artista enviou uma mensagem que atravessou 9 mil anos. Eu estava aqui quando o vulcão acordou. O experimento em Chattel Royac foi um sucesso e alguns milhares de anos depois havia cidades por toda a parte. Quando tipos diferentes de pessoas se reúnem em um único lugar, ideias são trocadas e surgem novas possibilidades. A cidade é uma espécie de cérebro, criando e processando novas ideias. Aqui, na cidade de Amsterdã, no século XVII, cidadãos do Velho e do Novo Mundo interagiam como nunca tinham feito antes e havia uma liberdade de pensamento sem precedentes. Essas condições criaram a Era de Ouro da Ciência e da Arte. Na Itália, Giordano Bruno proclamou a existência de outros mundos. E por isso, foi submetido ao sofrimento. Mas apenas 50 anos depois, na Holanda, o astrônomo Christian Huygens, que defendeu as mesmas crenças, foi coberto de honrarias. A luz era um tema predominante na época. A chama da livre curiosidade humana. E a luz lançada pela Europa sobre reinos altruar ocultos em nosso planeta. A luz que permeava as pinturas da época. Em especial, o trabalho de vermir. E a luz como objeto de investigação científica. gerações de comerciantes de tecidos utilizavam lentes para examinar o número de fios usados em suas mercadorias. Na Amsterdã da época, viviam três homens cuja paixão pela luz os inspirou a usar esse dispositivo antigo de uma forma totalmente diferente. Eles apontaram as lentes dos mercadores de tecido para objetos que ninguém nunca tinha imaginado ver de perto. Eles abriram uma janela, uma abertura para encontrar e explorar novos mundos. Antony van Leeuwenhoek usou uma única lente para revelar um populoso microcosmo numa única gota de água. Um amigo dele, Christian Huygens, usou duas lentes para observar estrelas, planetas e luas com definição suficiente para revelar detalhes. Huygens foi o primeiro a ver que os anéis de Saturno não tocavam o planeta. E o primeiro a entender o que eles realmente eram. Ele também descobriu a maior lua de Saturno, Titã. Huygens, assim como Bruno, acreditava que as estrelas eram outros sóis, orbitados por seus próprios sistemas de planetas e luas. Mas por que não havia menção a esses outros mundos e seus seres vivos nos livros sagrados? Apesar da inquietação provocada por essa contradição nos corações e mentes dos líderes do iluminismo, somente um homem ousou encarar abertamente essa questão. Ele era outro mago da luz. Baruch Spinoza foi membro de uma congregação judaica de Amsterdã durante a adolescência. Mas aos vinte e poucos anos, ele começou a falar publicamente sobre uma nova visão de Deus. O Deus de Spinoza eram as leis físicas do universo. Seu texto sagrado era o livro da natureza. Os judeus de Amsterdã eram em sua maioria refugiados das terríveis inquisições na Espanha e em Portugal, onde muitos tinham sido torturados e mortos. Amsterdã tinha oferecido um refúgio aos judeus. Eles devem ter considerado as ideias radicais de Spinoza uma ameaça à segurança que conquistaram com esforço na Holanda. Eles excomungaram o jovem rebelde e decretaram que ele deveria ser banido para sempre. Spinoza aceitou a punição com dignidade, mas sem um vestígio sequer de submissão. Ele se mudou para uma cidade próxima, Haya, onde foi ainda mais longe, ousando escrever que a Bíblia não for aditada por Deus e sim escrita por mãos humanas. Spinoza escreveu Não procure por Deus nos milagres. Milagres são violações das leis da natureza. Deus é mais bem compreendido no estudo dessas leis. Ninguém jamais tinha dito essas coisas em voz alta antes. Spinoza sabia que estava testando os limites da livre expressão, mesmo na Holanda. Para ele, uma religião estatal oficial estava além da coerção espiritual do indivíduo. Spinoza considerava os eventos milagrosos das maiores tradições religiosas como superstições organizadas. Na visão dele, o pensamento mágico representava um perigo para os futuros cidadãos de uma sociedade racional e livre. Não poderia haver democracia sem separar a igreja e o Estado. Ele escreveu um livro e suas ideias influenciaram a Revolução Americana e muitas outras revoluções. Na época, como hoje, alguns se sentiam ameaçados por essa visão de Deus. Espinoza continuou escrevendo e falando sobre sua visão revolucionária de Deus, sempre usando sua capa cortada como uma medalha de honra. Ele morreu aos 44 anos, possivelmente como resultado de anos inalando partículas de vidro enquanto lixava lentes para fazer microscópios e telescópios. 250 anos depois, outro homem apaixonado pela luz fez uma visita ao pequeno escritório que tinha sido preservado como um testamento da grande influência da filosofia de Espinoza. Este homem, mundialmente famoso por descobrir uma nova lei da natureza, era muitas vezes indagado, se acreditava em Deus. Albert Einstein respondia, eu acredito no Deus de Espinoza, que se revela na harmonia de tudo o que existe. A nossa compreensão das leis da natureza foi muito além dos maiores sonhos de Espinoza e até mesmo de Einstein. Mas existe uma lei da natureza que nos parece incompreensível. No livro da natureza existe uma parábola sobre uma antiga aliança entre dois reinos e aqueles que os destruiriam. Há muito tempo havia dois reinos. Uma aliança foi formada entre eles. Uma aliança que traria riquezas imensuráveis a ambos. Uma passeiria que duraria mais de 100 milhões de anos. E então, um novo tipo de ser evoluiu em um dos dois reinos. Seus descendentes saquearam as riquezas e violaram a aliança. Arrogantes, eles se tornaram um perigo letal para os dois reinos e para si mesmos. Essa parábola é verdadeira. É a história de dois dos seis reinos da Terra. Os reinos animal e vegetal. Não é fácil ser verde. O sexo é difícil quando não dá para sair do lugar. não há flerte. É só ficar parado e lançar as sementes ao vento. Literalmente. É só esperar o vento soprar. Com sorte, parte do seu pólen será levado pelo vento e pousará na parte reprodutiva de outra planta. As plantas ficaram nesse jogo de azar por algumas centenas de milhares de anos, até que os insetos evoluíram e viraram cupidos. O resultado foi um dos grandes casamentos coevolutivos na história da vida. O inseto visita uma flor para fazer uma refeição de pólen rico em proteínas. Inevitavelmente, parte do pólen adere ao corpo do inseto. O inseto visita outra flor levando consigo as sobras da refeição. Esse pólen fertiliza a outra flor, possibilitando a sua reprodução. Foi um grande negócio para as flores e para os insetos, levando a uma série de deliciosos avanços evolutivos. Surgiu uma nova planta que produzia um néctar adoçado além do pólen. Então, os insetos não vinham apenas pelo prato principal ou pólen, mas também pela sobremesa. Os insetos ficaram mais gordinhos, desenvolveram corpos peludos e até pequenas bolsas nas pernas para pegar mais pólen nas visitas diárias às flores. E então, surgiram as abelhas, o que foi um bônus para outra espécie do reino animal. Nós. Estamos em dívida com as abelhas e seus colegas polinizadores por algo ainda mais vital à nossa sobrevivência. Um terço de todo o alimento que ingerimos. E isso também vale para os anívoros só existe por causa delas. 35% das colheitas do mundo dependem da cooperação das abelhas. As plantas consomem luz estelar e nós, os animais, consumimos plantas. E as abelhas não só aumentam a quantidade de comida disponível, nós devemos às abelhas grande parte da biodiversidade que tornou nosso suprimento alimentar tão confiável. Mas nós estamos matando as abelhas e pela primeira vez muitas espécies de abelhas estão ameaçadas de extinção. vocês devem imaginar onde vamos parar. Museu da Extinção A bênção e a maldição da invenção da agricultura nos trouxeram aqui ao Museu da Extinção. Um memorial para todos os seres vivos perdidos em eventos de extinção em massa na história da Terra. É um monumento aos galhos partidos na árvore da vida. Cinco vezes na história da vida na Terra. Os eventos cataclísmicos geológicos e astronômicos ameaçaram extinguir toda a vida. Mas a sexta vez é diferente. Na última vez em que estivemos aqui juntos esse corredor não tinha nome. Por quê? Porque na época não havia um consenso científico de que estamos vivendo um evento de extinção em massa. Isso mudou. Agora esse corredor tem um nome. é nosso. O antropoceno. Antropo que em grego significa humano e seno que em grego significa recente. estas são as espécies que caçamos até a extinção quando éramos nômades incluindo nossos próprios primos os nêndertais. Os nêndertais. ainda não é tarde demais para evitar que esse museu aumente se fracassarmos. mas se tivermos sucesso venham comigo. em um possível futuro a algumas décadas de distância o projeto Starshot uma flotilha de mil naves espaciais vai partir da terra. Esta parte do deserto do Atacama a oeste da rodilheira dos Andes é tão seca que na história documentada nunca choveu aqui. E isso é ótimo porque vamos precisar do mais límpido dos céus. não havia testemunhas quando a primeira forma de vida deixou a água e foi para a terra ninguém estava lá para fazer um relatório de quando as primeiras aves dominaram o céu mas este grande salto será documentado de todas as formas imagináveis o mundo todo está de olho afinal de contas estamos enviando a primeira nave diretamente para planetas de outro sol o sistema Alpha Centauri estas são as naves que levarão nossos sentidos para o espaço são naves interestelares movidas a luz seus cascos pesam apenas um grama e não são maiores do que uma ervilha mesmo assim são equipados com tudo que as Voyagers da NASA tem direito e mais quando a primeira luz for acionada no conjunto de propulsores a laser a nave espacial vai acelerar de 0 a 20% da velocidade da luz em poucos minutos cada uma das nanonaves leva tudo que é necessário para realizar o reconhecimento preliminar dos mundos de outra estrela e enviar essas informações visuais e científicas para a Terra o espaço é em sua maior parte vazio mas partículas de toeira minúsculas podem causar sérios estragos se colidirem com uma nanonave viajando a uma velocidade tão alta também é por esse motivo que estamos mandando tantas a Voyager 1 viaja 61 mil quilômetros por hora ela partiu há mais de 40 anos essas nanonaves levarão apenas quatro dias para ultrapassá-la é bem rápido mas ainda assim apenas 20% da velocidade da luz próxima centauri fica a 4 anos luz de distância é uma viagem de 20 anos só de ida orbitando próxima centauri na zona habitável existe um mundo E aí o 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 Amém. Amém. Amém.